Uma professora que faz da aula online um show à parte. Lua lá no céu, queijo, pão de mel, na ponta do pincel, mostra no papel, aonde encontrar. Bom dia, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Seja lá de onde você estiver, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, espero que vocês estejam bem para a nossa aula online de hoje. Alô, meu povo! A Karine usa canções e personagens para tornar as aulas mais leves e chamar a atenção dos alunos. Nesse período da pandemia, com as aulas online, nós professores nos vimos obrigados a reinventar as nossas aulas. E quem não quer chegar na sala de aula feliz? O aluno tem que estar na sala de aula feliz em estar lá, mesmo sendo em uma aula online. Então, através disso, para chamar a atenção do meu aluno para o aluno se voltar para mim, eu decidi criar personagens na minha aula online e diversificar ao máximo para chamar a atenção do meu aluno. E para que ele também se sinta feliz durante as aulas online. Um dos personagens favoritos da galerinha é a Creide. Meu nome é Creide Mirtes, Creide, tá? Espero que você não se confunda, que muita gente pensa que meu nome é Cleide Mirtes, mas é Creide, tá? O papai se confundiu, né? Lá no cartório era para ser Cleide, mas como ficou Creide, eu espero que você me respeite e me chame de Creide Mirtes, tá? Mas ela não é a única professora do Colégio Expressivo, em Xancherê, que tem esse perfil mais descontraído durante as aulas. É uma característica do Colégio Expressivo de sempre conferir aos professores uma certa autonomia, né? Para eles diversificar, de tornar atraente a aula e também de estabelecer uma relação com respeito, mas uma relação mais próxima com o aluno. E nesse período de pandemia, essa relação mais próxima e, de certa forma, um pouco mais descontraída com o aluno, ela foi bastante oportuna. Os alunos e até mesmo os pais adoram o formato. Para mim, contorno não é perfeito, porque os professores são exemplares, eles dão uma ótima aula com todas as informações precisas. A gente aprende muito nessas aulas. Olha, enquanto pais, o que nós estamos observando aqui, né, nós com as nossas filhas, é que, assim, elas já falavam bem, muito bem, por sinal, dos professores em sala de aula. E o que elas continuam falando, tanto é que, por vezes, os professores, eles conseguem, assim, chamar tanto uma atenção, que até nós, se a gente tem aqueles cinco minutinhos em casa, a gente para para dar uma olhadinha, para ver, poxa, o que o professor está fazendo? Olha, aquele professor está usando tal adereço, entendeu? Com criatividade, passar por esse período de pandemia se torna bem mais leve. Quem não quer um professor diferente, né, um professor, mesmo que ele seja, assim, tanto maluquinho, eles ficam esperançosos para aquele professor novato entrar e fazer uma aula diferente, com uma música, uma interação através de games, por exemplo. Então, é algo que é atrativo para o aluno.